Fala Piazada Thiago na área começando mais um vídeo para vocês e hoje ó bate-papo com a primeira piloto a andar nas listas de todo o Brasil e ainda mais agora top 10 da lista mais rápida do Brasil Bora começar com ela Ana Paula Biu como é que vai tudo certo graças a Deus tá feliz posição top da lista agora é agora a gente é mais uma vez top 10 aí né a gente teve teve edição que a gente foi top 10 aí porque eu na coca vou saindo da lista a gente acabou subindo aí pro top 10 e agora mais uma vez aí somos top 10 da lista área 43 como é que você começou no mundo arrancada Ana cara na verdade foi com 14 anos que eu comecei a participar desse mundo aí de de carros né tinha cesta quente aqui Londrina eu morava do lado de uma oficina que era do Jorge Cunha então dessa época aí que eu comecei a frequentar o autódromo né mas foi aí com 20 anos na verdade que eu tive meu primeiro carro turbo que que eu comecei a andar nos rachinha aqui Londrina e que carro que era era um gol quadrado 91 que foi o que eu comecei na arrancada também um ano depois eu já quis entrar na parte de arrancada oficial entrei pela categoria dianteira Turbo C e já na primeira prova ganhei o primeiro lugar que foi lá em Ourinhos e a partir de então fiquei na categoria aí durante anos aí na na arrancada e E aí E aí E aí Ana, então você começou aos 20 anos lá com o seu carro, andou por 14 anos na arrancada. Aí, o que que fez você experimentar a lista, assim? Você tinha um Turbo C e falou, agora eu vou andar. Como é que foi isso aí? Na verdade, quando começou a lista, ninguém acreditava na lista, né? Então, começou com vários carros de rua. Na época, eu era da Dragster Motorsport. O Ricardo Neves, que chegou a ser rei várias vezes na lista. Chamou a gente pra ir lá, tudo, só que a gente não foi, a gente foi só pra assistir. E daí, com o tempo, a gente vendo o pessoal indo, aderindo, eu comecei a ir na lista, mas com o carro dentro do regulamento da Turbo C. E daí, em 2018, eu entrei na lista com o carro Turbo C, carburado. DTC. Isso, sem mexer em nada. Do jeito que eu andava na arrancada, eu andei na lista e acabei entrando na lista em 2018. Só que daí foi nessa, na edição seguinte, que daí eu acabei saindo da lista e eu descobri que eu tava grávida. Da Juju, eu saí da lista. Então, você entrou na lista e você descobriu que tava grávida e acho que o médico, a família, deve ter falado, ó, melhor parar com essas emoções um pouco, né? É nada, é nada. Eu ainda continuei, porque como eu tava em primeiro lugar na prova de arrancada, eu ainda andei até o quarto mês de gestação. Eu fui pra Uberlândia ainda disputar tudo, porque como eu tava em primeiro na colocação do campeonato, eu não quis perder. Então, eu acabei só faltando uma prova no campeonato. Eu acabei ficando vice-campeã do campeonato. Então, acho que a primeira modificação, assim, mais de responsa, assim, já foi a troca do carburador pro... Pro injetado. Se eu soubesse, eu tinha feito antes. Porque deu muita diferença, né? A gente conseguiu dar um acerto melhor pro carro. E depois, logo já veio a mudança de turbina. Assim, cada edição a gente foi modificando mais coisas. Então, injetamos, depois mudamos turbina, depois colocamos o ilibar, depois aliviamos mais peso. Daí, na outra foi mudança de pneu. Então, isso, cada edição a gente só foi baixando mais o tempo. Uma pergunta, assim, você como proprietária de uma loja de peças, assim, onde tem pneu aqui, injeção, bico, tudo assim, é mais fácil pra você fazer upgrade no carro ou não? Seria mais fácil se eu pegasse, porque eu não pego, eu não consumo. Mas, assim, é só quando realmente eu vejo que é necessário, eu pego. Mas, assim, se eu pudesse, eu teria tudo no meu carro. Hoje tem coisa lá no meu carro que ainda é de mangueirinha de engate rápido, coisa que dá pra fazer já de conexão, bonitinho. Mas, assim, eu deixo pra pegar no último caso mesmo, entendeu? O Ivo já entrou no freestade, já vai chegando também a Ana Paula Bill. Você tem um sonho de andar no Armagedon? Com certeza. Já na outra edição lá de São Paulo, a gente já tinha montado o carro pra ir pro Armagedon de São Paulo. Só que daí não... faltou duas vagas pra mim ir, né? Então, daí... só que a gente já tinha colocado o carro à disposição de ir. Agora, nesse Armagedon, qual que é a... a gente tentar se manter entre os 10, tá? E... nessa parte que tudo dê certo. Nessa última lista, a gente chegou em 12º. Primeiro foi uma defesa, né? Contra o Igor Silvestre, 4x4. Segunda vez, Paulo e Igor. Terceira vez, vou pedir música, hein? Porque a próxima lista, a gente vai andar de novo. A primeira rodada vai ser eu e ele de novo. Vou defender a minha posição. Como que um... 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 um dianteira consegue ganhar de um 4x4? O que que você faz ali? Eu já sei o que que é. Você é muito boa de reação. Sim. Tem algum segredo a mais ali? A experiência? Cara, eu acho que ali ajuda muito a experiência, né? Mas assim, as minhas reações são sempre baixinhas. Acho que nessa do Igor, a gente saiu de 0,12. Entendeu? Só que assim, ele acabou tendo um problema no carro dele também. Só que assim, pau é pau, entendeu? Perdeu. Só que assim, foi ele já... Andamos também com o Danilo Calegari. Você ganhou. Ganhamos também, que é um carro excelente. Então assim, então... Não pode ter medo, Fih. Eu vou ali pra ganhar. Não importa se é 4x4, se é traseira. Vem o upgrade aí? Alguma coisa? Porque o upgrade é assim... É... É necessário. Sempre tem, é necessário. Nunca acaba. É necessário. Então, o carro ali tem... Tem... Condição de mexer. A gente tá passando aí com 2,5 kg no final de pressão. Que é pouco, né? Pra um AP. É pouco. Pela turbina que a gente tem. Que a gente fez o upgrade de turbina pra aumentar a pressão. Só que o bloco não tem reforço, não tem nada. Então a gente vai mexer nessa parte aí pra tentar colocar mais pressão e passar mais baixo. Tem gente ali, galera, que tá passando ali com perto de 5 kg de pressão ali, né? Imagina, a gente passa com 2,5 kg lá no final. Só que assim, o carro tem chão. Tudo é um equilíbrio, na verdade, né? Não adianta soltar a potência ali e o carro despregar também, né? Não, não tem o carro despregar. Então, assim, hoje o objetivo é montar essa parte de reforço no bloco pra colocar mais pressão. E também mudar um pouco a saída de escape ali, que tá vindo bastante cheiro de metanol pra dentro do carro. Mas é mais isso. Não tem muito, assim, o que fazer. Porque o que eu quero mesmo é montar o 4x4, né? Então, deixa eu entender. Pra um dianteira andar igual ou na frente de um 4x4 bom, o investimento é muito mais alto. Sim, sim, hoje é muito mais alto. Porque hoje eu já ando com os 4x4 ali. Querendo ou não, a gente tá virando aí na casa dos 6 baixos. Então, eu tô na briga ali com alguns dos 4x4. Então, se for pra mim virar mais baixo, eu teria que investir muito mais no dianteira. É câmbio, é bloco, é muito mais coisa. É pneu maior, entendeu? Hoje eu uso um 24,5. Você entendeu? E esse upgrade tá nos planos pra quando, Ana? Pra quando Deus quiser. E o bolso aguentar. E o bolso tiver condição. Mas, assim, enquanto a gente estiver ali na briga, a gente vai manter o dianteiro e vai tentando guardar o dinheiro aí pra montar o 4x4. Você já andou em algum armagedon ou não? Não. A gente só vai mesmo com a loja. Mas a gente tá querendo ir pra esse armagedon sim. Vamos ver, vai ser correria, mas nós não, gente. É isso aí. Quer aproveitar o teu momento e mandar algum recado pra alguém aí? Pra tua família, teu preparador? É o teu momento agora aí. Cara, eu quero agradecer a todo mundo aí que acompanha a gente pelo Instagram. Vai falar conosco lá no Autódromo sempre. Sempre tem as mesmas pessoas que vão lá dar um abraço, desejar boa sorte. Eu agradeço mesmo de coração, porque isso faz a diferença. E tamo aí, gente. Agradecer a todos os nossos clientes da loja 176 Race. E tem rifa também, gente. Posso falar da minha rifa? Pode, pode. Ó, estamos fazendo uma rifa aí do Gol Maravilha. O Gol Maravilha aí para o armagedon. Apenas 20 reais o número de uma FT450, mais uma bateria Impact. É um prêmio só. E é para ajudar a custear a gente e ir para o armagedon. Caso a gente não consiga ir mais uma vez, a gente vai estar ajudando os pilotos que vão lá para essa batalha aí em Campo Grande. E é isso aí. E se encostar um 4x4 do lado? Tome. Valeu, galera. Falou. Um grande abraço. Tome. 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 Tome.